Tem a amostra que a gente trouxe da Lua, que elas não foram abertas. E como se ninguém foi pra Lua? É, né? Gostei, Piru. Não, ninguém foi pra Lua. Como isso? Foi pra Lua, mas a Lua é uma luminária do tamanho dessa sala. É, então. Aí foi pra Lua. Mas o... A Lua Oca. Tem, ué. Tem a Lua Oca também, cara. Tem, tem. Cara, a teoria tem de tudo. Tem fotos da Lua Oca. Tem a Lua Oca, translúcida. Cara, tem aí, tem. Não, ô Pirula, que eu não sei se tu tá ligado, mas o Serjão, ele manja de todas as teorias da conspiração. Todas. Mais do que os caras. Mais do que os caras, é verdade. Mas é porque ele sabe quanto. A gente tem que saber. É isso aí, ué. Quem que fala que a Lua Oca, caralho? Tem alguém que fala isso? Tem, cara. Tem muita gente que fala. Meu Deus, cara. Tem muita gente que fala. Porra da Lua Oca, velho. Ó, vou te dar a explicação. Perula gosta. Faça mal, mas tem a explicação, cara. Vamos lá, ó. Colocaram os sismógrafos. As missões, quando elas voltavam pra Terra, elas jogavam um módulo de propósito na Lua pra gerar as ondas e você medir. Quando eles jogaram a primeira, a Lua, de acordo com o que o pessoal escreveu, ela vibrou igual um sino. Pronto. A Lua é oca, cara. Um sino não é oca? É isso mesmo. Ah, não, cara. A Lua tá oca. Meu Deus do céu. O pessoal é muito louco. Sérgio, eu não me conformo que tem alguém que acredita nisso, Sérgio. Claro que tem, cara. A Lua oca? Ai, caralho, mano. Eu achava que era sozuíra. Não, tem muita gente, cara. Sacane. Traz alguns argumentos da Terra plana pro Pirula rebater. Porra! Chorou aqui com a Lua oca, cara. A Lua oca é bom demais, cara. Mano do céu. Você tem a Terra, primeiro que a Terra, ela é redonda, porque ela é uma pizza, né? É uma pizza, sim. Uma pizza é redonda, porém plana. Em volta da Terra, cobrindo a Terra, existe um domo. Isso está escrito na Bíblia. Porque lá Deus escreveu. Que tem o domo, sim. Que tem o domo que separa as águas superiores das águas inferiores. E aí, como que se refuta esse domo agora? O centro da Terra é o Polo Norte, certo? Certo. É o Polo Norte. E ali é o ponto mais alto do domo. Mais alto do domo. É o ponto mais alto do domo. Que ninguém sabe a altura, viu? Só pode te informar. Depois disso, o domo vai caindo... Vai. ...até chegar perto da borda da Antártica. Significa que, se eu olho pra cima e eu enxergo a curvatura do domo, ela tem que ser diferente observada da Austrália ou observada da Groenlândia. A Austrália não existe na Terra plana, cara. Ah, não. Assim tudo informado. Então, a... Não? Então, a África do Sul. Então, a África do Sul... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem toda uma população lá, tá ligado? Não tem. A Austrália é um negócio criado. Mas vai lá. Da África do Sul tá beleza. A África do Sul. Não tem isso na teoria, Sérgio. Vai se fudir. Cara, se tem terra oca, velho. Tem lua oca, velho. Então, quer dizer que se você está na Groenlândia, você vê o domo mais arredondado, como se você estivesse no centro. Se você for pra África do Sul, você tem que ver o céu inclinado. Porque o domo tá caindo de um lado e do outro ele já tá subindo. Você tá no meio da curvatura. Se você vai pra África do Sul e o domo tá arredondo, então não tem domo nenhum. Aí, ó. A gente sabe que tem como, né, pegar um avião daqui, atravessar e sair no Japão e tal, que você tá dando a volta. Na Terra plana, tem como fazer isso. Existe o efeito Pac-Man. Que você teleporta? É. Como que é o Pac-Man? O Pac-Man não chega no ladinho da tela e ele não aparece do outro lado? Existe o efeito Pac-Man na Terra plana. Como que você pega um avião e vai viajando, você não bate no domo. Por que você não bate no domo? Porque na hora que você tá pra bater, você é teleportado pro outro lado. Sabe que na teoria da terra oca, eu perguntei pro cara, cara, se a Terra é oca, você sabe com mais ou menos como funciona a gravidade, né? Precisa de massa pra caralho e tal. Aí o cara, mas no centro da Terra tem um sol. Tem. Ah, é, tem o sol no centro da Terra, é verdade. Que ilumina a parte de dentro. O Julio VN começou com isso, aí veio a teoria da Terra Oca, The Hollow Earth. Os nazistas tinham tentado chegar na Antártica, que o Hitler tinha uma missão pra chegar na Antártica pra passar pelo buraco que cruzaria por dentro e aí os nazistas iam vencer a guerra porque eles iam poder dar a volta sem ser vistos. Isso mesmo. É isso mesmo, cara. Existia. Existia. Existia.